E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, rapaziada. Cê puxou do inverno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada não, cê tá ligado truta, olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui que é de novo, eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludiu o quê? Periferia, eles queriam o que eu mandei e o que eles queriam. Já era, eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles sendo velho, eu dizendo que era do fim. É grande, já que eu sou velho e pôr me diga, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo, por isso que você roubou filho, fala comigo. Se não é essa vida, isso te define, tá vendo porque sua surra é mais constante que o Constantino. Para com isso, mano, rimaSoloHD, desde 2018, cê veio apanhar em 2022? É a última de cada, demorou, é bom pior, então bato na última, com o tiro que é da dor. Cê tá ligado, parça? Essa independência, que tem a última rima, é o tiro de clemência. Aí, essa é a revolta, viu como ele tá velho? Seu leg, não bate o volta. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Salve, Alba. Pode ser óbvio ou top, pode ser óbvio ou pronta, cê é louco, não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop. Cê não sabe, coca-pita, parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo, cê acha que é o gangueiro, eu sou o pingue bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliado, desde o BBC que paga de agressão de mulheres, amigos pra chafando. Eu estou dando, que eu vou te bater, eu sou como um padrão de vereda, você apoia a lambança, então sou veneno e se tirem bem com flor e peça. Quem é gris de minas, toma chato em quatro quina, enfim, não chega aí, manda verso, nós amassamos, mano, é chato em quatro rimas. Mandamos você montar lá pro fundão da LED, porque eu sei que cê é exportado, cê diz aqui já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação, presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei a monta em pão. Não adianta, meu mano, é quatro quina, quatro rimas, camarada, tão perdendo no terceiro, passam quatro quina, meu fone, pega da fila. Pega da fila, dá nada, porque se cê ganha, virou burguesia, não tem problema, tá ligado, parceiro, cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Para sair, então, afinal, porque nem tem problema, cê cria, você tá lá, fica esperando eu chegar, e vai a tomar racismo do garrinho. Cê manda de camarada, vai vendo, eu apago o seu padrão de LED. Eu sou o Pico Cazuza, exagerado, a burguesia fede. Vai vendo o louvado, que agora eu te mato, isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato, chama o Cazuza e nada na piscina de rato. Eu sou o Pico Cazuza, exagerado, o Pico Cazuza e nada na piscina de rato. Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a roupidão, você não vai lá derrubar Eu falo na moral, é você se fuder Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrondado Vai tomar no cú, não é só você que é babelado Vai tomar no cú, vai pro fundo do poço Vai tomar no cú, vai do sangue, tá livre, você tem o puto no bolso Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu aliado Você tá ligado de você, né, cria? Pula também Só que uns eventos, outros copia Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago um canão, você tá fudido Não valoriza quem paga, de pica cada dia Eu remodelo pro dinheiro, não, não Tá de brincadeira, você acha que é de gratidão Tá enchendo e mexendo a ver Tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Se enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome, garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe também que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem nós sabe dividir? Bota o resto do que parte Você pensa realmente Se você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem? Eu tenho seu trabalho no fundo Não é massa de manobra, mas agora chegou a conta Jesus, a senhora é sua pronta Quando acabou decorada de bobozona Ele mostrou que ele só tinha rima pronta Foi isso que agora, meu mano Eu sei que de rima esse cara não manja Hoje eu passo você, arranco sua cabeça De quebra eu bagunço sua freja Quando tenta bagunça minha freja Até porque você sabe que a gente sempre ajuda A João Tão já te disse Mas é preto de verdade, não precisa de peruca É do maldinho, é preto perete Eu venho de um jeito bolado Com peruca, você peruca, você sabe o que é do seu dente A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você é recruta Calma aí, só fala na sua vez Eu não falei quando era a sua vez Por isso eu sou o rei, você só um pião Esse é o cheque mate do xadrez É o cheque mate do xadrez? Talvez eu podia tá lá Só que me liberaram mais cedo Eu simplesmente na minha prisão E hoje eu vou mozando a sua vez Pra te matar Eu podia até estar preso Eu não falei que a João Tão me disse Eu só falei que ela confirmou a parada E hoje nessa batalha o Nel vira vizinho E aí eu tava preso Numa viagem E numa blitz que é da federal Vou fazer a penavar e a passagem E hoje eu vou chegar na final Isso é rio de improviso Isso é na hora Não é frase pronta Não é frase de caminhão Zulizão, você decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri Do lado da Tima Blitz Ela tava federal Tinha uma parte de bolsominion Falando que o que a gente faz Não é original Aí eu olhei para a cara Desses caras dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada bolsominion Divertia o marano E falei Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Não é suficiente É mandar eles andar sempre de olho aberto Cheguei pro bolsonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição Você vota certo Porque é isso que pode mudar O nosso futuro Se eu sair mandando Todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho Você tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata Ou você vai morrer E o meu filho sabe dizer Que é o nosso bagulho Que é certo É porque a toda alegria Tudo ensinou a viver Nessa salva Que é de concreto Quando eu tinha falado lá do Netboom Só pra poder mostrar É machado na rima É porque a Red Bull A prefeita metáfora Pra explicar que a morte é viva Mas acho que você não consegue entender isso Até porque você mete o louco Eu lembro você Você tem que dizer um falado de antigo Só que hoje eu te deixo o arquivo morto Como a morte é uma vida Você sabe no verso a história Então não duvida Porque a morte não apaga a minha história Eu tô vendo a morte na minha frente Você sabe que agora que eu já vou dizer É a morte na minha frente Mas o sangue de Jesus já se poder O sangue de Jesus tem poder Só que na mão agora Você vê ele Jesus pode voltar Pro seu azar Você não é ele Até porque meu mano Eu posso te mostrar uma coisa E posso provar Mesmo te dando Três milênios diferentes E você não consegue ressuscitar Mas só que Esse cara tenta Mas não avança Eu não sou ele Então se eu acerene Se eu olho no espelho Eu vejo uma imagem de semelhança É isso É porque existe aquele jogo Onde é Deus o diabo Onde um diz que eu sou merecedor E o outro dá risada Aqui no meu pecado Tanto rimada dos seus pecados Até porque quando você tá morrendo Eu desimproviso Seu pecado da terra Pagar com a morte Se você já acerta comigo É por isso que eu posso te dizer Até porque pra você não vai voltar É imagem semelhança Mas com isso não consegue se espelhar Não, não consegue se espelhar Saberam o verso que eis ao tormento Na verdade eu tô vendo a morte Reparte sua cara Tá enfeiamento? Hein? Mas calma, morte Que eu te bato Cês pronto Eu percebi que você já é a morte Aqui vai pro lado E o outro pro outro Ou vai pro lado E o outro pro outro Algo vai pro céu O outro vai pro inferno Como no improviso Você é deciso Você aqui vai ficar Só no subalterno A chuvinha não passa do purgatório Até porque meu balão é simbório Você que não tá percebendo horário Segunda-feira vai ser seu memório Não vai ser o purgatório Cês sabem que isso é uma alfa Porque tem o primeiro hog Se você não viu Já acabei sua copa Ele fala até no purgatório Você sabe que meu verso vale Na verdade eu tô pique crazy Eu sou pro purgatório E ainda mato Hades E mais isso aqui é pra passar a visão Quero ver sua contextualização Quero ver seu ponto de argumento Não preciso da sua opinião Só venho aqui com falada ditada Só venho aqui com ideia demorada A áudio das antigas Que era rei do tanque Hoje em dia não rima mó nada Ei, complicado mano Agora acelerando contigo Meu mano é mó clichê Só sendo que todo mundo Já tava esperando ouvir isso de você Mas independente do que tá acontecendo Essa é a verdade que você nunca assona Pra que na batalha você nem canta de galo Só que você não se posiciona Tá falando pra caralho Meu mano do marco não é cria Depois da tocha que eu te motita Você vai precisar de outra cirurgia Fica tranquilo papi Essa pé é a parada Johnny que é o rei do tanque Tu que é o rei de nada Se você fala do que eu ganhei Se você não ganhou porra nenhuma Então fica quieto Para de graça E faz favor se acostuma Porque meu mano vai te falando Como é que a porta de barra Você vai comprar Vai tomar jula Nem vai pra casa voltar Esse cara é muito louco Você tá ligado O mano que você quer jogar Na minha cara E seu currículo Só que ele se de verdade Rima na hora E eu fico se garantindo Que a porra do seu título E o rei do meu lado É independente Essa que é a verdade Essa que é a verdade Eu posso lutar Metade do seu título Só que eu tenho o dobro Na sua força de vontade Aê meu mano Você tem o dobro Da força de vontade Mas não tem metade do argumento Nem metade da disposição E nem metade do talento Então não adianta nada Sua força de vontade Porque no fim Você vai correr Vai correr E quando bater de frente Com o Johnny Você perde for mim Eu não tenho o dobro Nesse talento Só que eu falei Que eu tenho o dobro Da força de vontade E pelo visto Que você é essa do marrento Você acha mais do que é Ser o meu tipo de humildade Muito cobrado É independente Essa é a verdade Que eu não cancela É A arrogância cega o homem Só que a humildade E nem de cega Sabe meu mano Que eu te humilho A única coisa Que te ceda Aqui é meu brilho Você quer passar a visão Ah Eu sou o seu caminho Vai primeiro Passa a visão Tira esse óculos Eita aí Ele tirou meu óculos Só uma pantilada E ele tá aí mano Tira o óculos Eita aí mano Tudo é que pariu Faz o vídeo Porque ele tá precisando Ai Eu Eu não tenho o brilho Só que você tá ligado Que eu sou capaz Você é tipo o começo Passa aí um ano Depois de cem Não tá cantando mais Pode ver meu mano Só que você não é cria Eu sou com medo Passa um ano E você não tá passando Tem um dia Você tá de brincadeira Tá de bobeira E sempre que eu tiver na aldeia Você não passa vivo Mais segunda-feira Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasflow HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou